O 13 fala assim para a gente, uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a 3,4 quilômetros da localização atual em uma direção 35 graus ao norte do leste. Então, imaginar que a pessoa está aqui, ela quer chegar nesse ponto aqui, e aí o enunciado fala para a gente que essa distância, vamos chamar essa distância aqui de distância H, ela é igual a 3,4 quilômetros. E essa direção faz aqui 35 graus. Só que qual é o problema? Vamos imaginar que isso aqui é uma cidade, e aí a pessoa não pode ir na diagonal, porque senão ela tem que passar por cima das casas, e ela só pode andar para a direita e para cima. Ela vai ter que ir andando assim, ó. Assim, ó, só pode ir assim. E aí ele pergunta para a gente, porque são as quadras, os quarteirões, imagina que os quarteirões são retangulares ou quadrados, tanto faz. ele pede para a gente qual é a menor distância que essa pessoa precisa percorrer. Se você olhar, se você reparar, você vai ver que você vai ter que andar para a direita esse comprimento aqui, e para cima, esse comprimento aqui que eu chamei de HY. Então, se você imaginar um triângulo retângulo, você tem que o comprimento que você tem que andar é o comprimento dos catetos aqui, sendo que esse ângulo aqui é 35 graus, né? Então, tudo que você tem que fazer é somar o HX com o HY, é o que a gente quer fazer. E aí é só você fazer a decomposição desse vetor aqui. É simples. A gente fez bastante disso já. Então, o HX, como é que ele é? Ele vai ser o H vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno? Lembra lá do truquezinho. Se você, está o ângulo aqui, você quer saber o comprimento do que está colado, você usa o cosseno. Já se você quiser saber o comprimento do que está separado, aí você usa o seno. Usa esse truquezinho aí para você relembrar. Então, é só você fazer aqui a soma dos dois, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer HX mais HY, que vai ser H vezes o cosseno de 35 graus, mais o H vezes o seno de 35 graus. Aí é só você substituir tudo e jogar na calculadora. Isso vai dar para a gente aproximadamente 4,74 quilômetros. Essa é a resposta 13.